Obrigada pela vossa presença, o meu nome é Nadine Souza e eu e o meu colega Miguel Ramos estamos aqui em representação da equipa Michael Branches e é com muito orgulho que estamos aqui hoje a apresentar o produto que desenvolvemos e que é a Micopal. Ora, o que é Micopal? A resposta é muito simples e direta, a Micopal é uma nova palette e portanto a nossa missão, pelo menos nos próximos minutos, 7 minutos já, será a mostrar-vos o potencial deste produto e porque é que esta de facto é uma boa ideia de negócio. Portanto, as paletes são objetos interessantes porque por um lado são muito humildes, se pensarmos bem de uma palette, são umas tábuas de madeira unidas por pregos, mas na realidade, se olharmos à nossa volta, no nosso dia a dia, nós vemos que elas estão em todo o lado. Elas estão em todas as empresas, em todo o mundo. Elas foram consideradas, não por nós, que seria algo tendencioso, mas por especialistas de mercado como o objeto mais importante da logística mundial. Portanto, para dar uma ideia desta dimensão, estima-se que atualmente, em circulação, apenas na Europa, estão 4 mil milhões de paletes. É um mercado que este ano irá atingir os 51,6 mil milhões de euros. É um mercado que tem vindo a crescer. Na Europa, a produção tem vindo de aumentar cerca de 3% ao ano, mas há regiões, como a Ásia, onde esta porcentagem é muito superior, chegando aos 10% ao ano. A verdade é que é um objeto que segue muito a conjuntura económica. Portanto, à medida que as empresas vão evoluindo e vão aumentando o seu volume de negócios, também é necessário haver mais paletes. É um mercado que também tem uma característica, é que tem a produção fragmentada. Ou seja, não existe um player ou dois no mundo. Há milhares e milhares de empresas a operar e a produzir paletes. No entanto, estas mesmas paletes acarretam alguns problemas. E principalmente as paletes de madeira, que representam 90% do mercado global de paletes, têm mesmo alguns problemas específicos. Primeiramente, a nível ambiental, e principalmente até em Portugal, já foi verificado e comprovado que as paletes podem ser um vetor de contaminação de doenças, nomeadamente a doença do mato do pinheiro, visto que a madeira do pinheiro é uma das principais matérias primas para a formação de paletes. Mas também a possibilidade de elas serem suscetíveis a contaminações de fundos e de outro tipo de bolos. Mas principalmente o facto de terem incluído na sua construção pregos estas matérias. Não só têm um problema ambiental, mas encarecem muito não só a sua renovação, como a sua reciclagem. Outro fator é que elas são pesadas, o que torna muito mais complicado a movimentação nas fábricas, nos armazéns, até mesmo a movimentação através dos seus utilizadores. E principalmente o facto de poderem também acertar algum risco de acidente. E por fim, o facto desta mesma matéria-prima usada para as paletes de madeira estar em risco de, ou terem uma certa competição através dos paletes para a biomassa. Aliás, já se considera que 2 a 3% dos trabalhadores na área da fabricação de paletes têm o seu emprego em risco devidamente ao facto de estar a soltar a utilizar uma grande quantidade desta madeira para a biomassa. E por fim, comparando com as alternativas que existem para além da paleta de madeira, paletes de plástico não são sustentáveis a nível de materiais e são muito caras, que é o mesmo cenário que encontramos nas paletes de metal. E por fim, as paletes de cartão, que apesar de serem biodegradáveis, é um material sustentável, mas padecem do maior problema que os armazéns têm em relação às paletes, que é a humidade. Elas não são imunas a umidade e principalmente a indústria também só o utiliza apenas para um uso, apenas só para um envio e depois já não retornam e não dão reutilização a este material. E eu continuo. Portanto, é suavejamente conhecido o problema da acumulação de resíduos das indústrias agroalimentares e que é necessário reaproveitá-los de alguma forma. Por outro lado, os fungos são os compositores da natureza. Eles têm a particularidade de conseguir agregar, enquanto consomem o seu substrato, conseguem agregar, formando matrizes compactas. Este tipo de tecnologia já é utilizada e nós hoje em dia já conseguimos encontrar essencialmente embalagens que pretendem mimetizar o esferovite usando esta tecnologia. E portanto, o desafio que a professora Paula Castro nos lançou foi que nós desenvolvêssemos um material usando como base esta tecnologia. E lá está aquilo que se pretendia, era que nós também tirássemos algum partido dos mais de 10 anos de experiência que nós temos a trabalhar com cogumelos. Não, mas é que o cogumelos estragais, não é? E portanto, aquilo que no decorrer do nosso trabalho nós nos apercebemos é que estávamos a conseguir chegar a uma matriz muito robusta que se assemelhava mais à resistência da madeira do que propriamente à de um esferovite. E portanto, pensámos que uma aplicação interessante que poderia ter seria então a palete. E assim surgiu a ideia da Micopal. Portanto, a Micopal aquilo que pretende é colmatar as falhas que o Miguel identificou que existem nas paletes de madeira. Portanto, a Micopal assume-se como um produto para já mais amigo do ambiente do que qualquer outro. Por outro lado, é mais leve do que as paletes de madeira, tem igual resistência e pelo facto da principal matéria prima ser o resíduo, que nós achamos que quer, por uma questão de comprar a um preço mais acessível ou inclusivamente até achamos mais interessante, estabelecer parcerias com as indústrias que têm este resíduo, permitirá chegar ao mercado a um preço ligeiramente inferior do que as paletes de madeira e competir diretamente no preço. E portanto, no fundo, é exatamente essa a estratégia. Ora, como roadmap, o que é que nós temos? Neste momento, nós no laboratório conseguimos chegar a um protótipo, mas que está a necessitar de uma prova de conceito. Para que é que serviria essa prova de conceito? Portanto, a prova de conceito serve para fazer um protótipo à escala real, porque é necessário, e acompanhar isso depois com testes de resistência, de robustez, de durabilidade, tudo o que é necessário para dar credibilidade ao produto, inclusivamente para percebermos em que segmento de mercado é que nós nos podemos situar. Findo esse teste, claro que tem que se tomar uma decisão se é para avançar ou não e depois vemos que seria necessário uma instalação piloto, que lá está, serviria não só para otimizar o processo de produção em grande escala, como também testar a receptividade do mercado a este produto. Caso tudo decorresse bem, então prevê-se que em dois anos, estamos a pensar que seria um período de dois anos, seria então feita uma expansão da unidade para a sua capacidade produtiva máxima. Ora, como valores, estimamos para a prova de conceito de 30 mil euros, para a instalação piloto de 300 mil e depois para a expansão de 1 milhão de euros. Nós fizemos esta projeção financeira, tendo em conta um recurso de 10 anos, porque de facto, como estamos a contemplar que uma boa parte do investimento será feito precisamente no terceiro ano, se tivéssemos feito uma projeção mais curta, não traríamos aqui muito boas notícias para quem quisesse investir. Portanto, na realidade, fazendo esta projeção a 10 anos, chegámos a um período de retorno de investimento de 6 anos, que seria compensado com uma TIR de 28%. Aquilo que nós estimamos foi que em 2027 estaríamos a produzir 1.3 milhões de paletes, e só para terem uma ideia, para relativizar, isto só representa 0.3% da produção de paletes na Europa. Portanto, é uma visão algo, não é muito ambiciosa, mas de facto, fizemos a projeção também com essa base de segurança. Nós somos uma equipa que trabalha, como eu já disse, com fungos há muito tempo. Eu e o Miguel também temos alguma experiência de empresarial, uma vez constituímos uma empresa, de cariz biotecnológico. E resta-me dizer que nós acreditamos que o mercado das paletes está a necessitar de um substituto para as paletes de madeira, que acreditamos que o mercado está receptivo à entrada de novos produtos e acreditamos que a micopal transportará o mundo. Muito obrigada pela atenção. Aplausos 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 Aplausos